Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos nós e vocês aí que estão achando. O Corinthians tem essa coisa, eu já falei para o Souza aqui no Camarim, para o Veloso, para o Nicola. O Corinthians tem isso, sempre teve na história. A gente vai ficar três minutos, depois vai o horário político, depois volta para todos nós. A gente fica no YouTube também, obrigado a Renata Fan, obrigado a todo mundo. Mesmo aqueles que usam dos comentários para tentar dar like, mas está tudo certo, irmão. A verdade é o seguinte, o Corinthians jogou bem contra o Fortaleza quando perdeu. O Corinthians jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians jogou bem contra o Juventude. Não muito, mas conseguiu aquilo que é na expectativa de classificação. Em relação ao jogo que o Breno Bidon joga, esse menino é um craque de bola. Ele parece para mim o Redondo, que era da seleção argentina. Vai precisar comer, vai precisar fazer o trabalho físico, tudo nele. Agora, o Corinthians, de uma certa maneira, não é só ganhar o jogo. Ele amassou o Fortaleza. Como que ele amassou o Fortaleza? Mesmo que o Félix Torres e o Cacá, hein? Os dois batem cabeça, é uma coisa impressionante. É duro, cara. Olha, o Iroberto, décimo sétimo gol dele. Um gol difícil de fazer. Faz o gol, gol de três pontos, gol de classificação. É isso que o Corinthians precisa fazer. E no brasileiro, independentemente de quem... A ideia do Ramon Dias de jogar é falar, espera um pouquinho, eu preciso ganhar do Atlético de Goiânia. Ganhar do Fortaleza é maravilhoso, é uma sequência incrível. Igor Coronado, olha o que você jogou. Mas por que você não joga isso na sequência? Qual o problema de você ter uma sequência? Pô, dá uma olhada no que jogou de bola, o que o Charles jogou ontem. Então, a perspectiva disso vem do Fabinho Sargento, que, por sinal, contratou esses caras todos. Então, o Corinthians tem tudo, tem tudo para fazer um ano de 2025, né? 25, nós estamos em 2024. Um ano diferente daquilo que vem fazendo nesses outros anos. Se vai chegar na final da Sul-Americana, da Copa do Brasil, pouco importa. Pouco importa, no meu entendimento. O que precisa é fazer as cinco vitórias dentro da delquímica arena. A gente vai falar muito sobre isso. São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, para que você... Obrigado ao Latino, voltando ao grande Latino. E para vocês todos que acham que o Corinthians vai cair, o que eu desejo para vocês é aqui, os dois. Está vendo aqui? Sabe quem é os dois, Valuto? Não. Você não sabe, né? Você não gosta de rap, né? Snoop Dogg e Tupac. Tupac, irmão. Não gosto disso. Você não gosta? Vindo para nós aqui, que fase que está o Corinthians? Uma fase desgraçada. Uma fase que perde o jogo e que vai para cá, e que vai para lá, e que vem para cá, que vai para o outro. Não fala do meu ouvido no começo, não. Aí, não sei o quê, tal e coisa. Há tanto tempo, aí eu falei para o Veloso, falei para o Souza, o Nicola, não sei o quê. Ô, Cascão, mais que isso, toca o hino do Corinthians, porque ontem, lá com a alma, de como tem que ser corinciano? De como com o Igor Coronado tem que jogar com a camisa do Corinthians, truta? E você, Ramon Dias, que esqueceu do Breno Bidon, como é que você pode... Bota o hino, gente. Caramba, velho. Bota o hino lá em cima. Tempo que não toca. Não, não tem problema. Pode botar. Pode botar. Que é o que você botar lá em cima, eu pare de falar, Tiago. Bota o hino, então. Vamos deixar o hino tocar. Pode tocar. Vai lá, toca o hino. Só com o hino, Tiago. Vem aqui para mim. É o seguinte. Como é que um time como esse é o Igor Coronado? Como é que eu entendo o Igor Coronado, o Veloso, disso que ele jogou ontem? E por que ele não joga? Qual que é a sua opinião? Acho que depende mais dele, né? Ele já demonstrou que ele tem essa capacidade de jogar. Isso! Teve um outro jogo da Sul-Americana também, que ele fez um golaço nacional, que ele fez um golaço. Ontem jogou bem contra o Fortaleza. Acho que depende dele. Está preparado, está concentrado. E tem muitas chances para jogar. E não ficar falando que tem que ser titular agora. Não, ele tem que dar sequência. Ele tem que continuar jogando bem. Não é falando que se ganha posição. É fazendo o que ele fez ontem. Muito bem. Por que ele esqueceu o Ramon Dias ou o Milano Dias esqueceu o Breno Bidon? Por que ele esqueceu esse moleque que é um craque de bola? Esse moleque é um fenômeno. Esse moleque, ele é um jogador de 30 anos. Um jogador que protege a bola. Um jogador que joga. Um moleque que tem a vivência do Corinthians. Que sabe o que é. Eu respeito o José Martínez. Eu respeito o Charles. Eu respeito esses caras que vieram contratados. O Ranieri. Mas ele é melhor que todos para sair jogando. Para jogar. Agora, arrebentou com o menino. Por que ele fez isso, Souza? Pela situação? Eu acho que pela situação e pelas contratações. Quando contrata, você tem que colocar para jogar. Infelizmente, tem sido assim no Corinthians. Chegou, jogou. Mas assim, eu falei no começo da semana. Você falou mesmo, Souza? Que o Corinthians estava precisando. Que, 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 não. Hoje não. Que o Corinthians estava precisando. Hoje não. Já chega o Kleber Machado. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Kleber Machado no SBT, arrebentando. Aí tem dois gagos juntos para fazer o programa. Aí a câmera não funciona. Aí a câmera... Aí eu dou a cadeirada na cabeça dos dois. Aí eu que sou o irresponsável. Porque a gente não trabalha com os gagos. Tem nada contra os gagos. Para o senão, não tem problema nenhum. O maior cantor do mundo era o gago. Que é o Nelson Gonçalves. Agora, dois comentaristas gagos. Aí é o seguinte. Aí o Ardome não acorda. Aí a câmera não funciona. A geral não funciona. O como aqui está azul, está verde. Aí eu pergunto para o cara. Ele... Que, 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 que... Os gagos da bola. Aí os gagos da bola. Aí nós dois trouxas. Os caras metem o pau de nós. É que eu nunca fui gago. É a convivência com o Souza. É, então vai. Eu nunca fui... Vamos aí. Vamos lá. Fala do Pedro Bidon. Então, que o que o Corinthians precisava era um volante de construção. De construção. Não precisava de um volante que destruísse, que marcasse só. Você precisa de um jogador que construa o jogo. E esse jogador é o Bidon. Para não ficar em cima, só no garro. Não, e... É isso mesmo. Para a bola chegar no garro, você precisa ter um volante que construa. E esse volante se tem na casa. Só que não valoriza. Não valoriza jogador da casa. Não é difícil fazer um gol desse, cara. Ô, Yuri Alberto. Se eu contar uma coisa para você, para o seu pai, para a sua mãe, para a assessora sua, para o assessor seu, que eu conversei com ele no estudo. Cara, um gol desse é muito difícil de fazer. Mas é quase impossível fazer um gol desse. Presta atenção, filho. Mas vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar de algo. O Yuri Alberto não gosta que o garro passe. que jogadores do Corinthians passe. O Yuri Alberto gosta que o goleiro ajeite a bola para ele. Não é possível, cara. Estou te falando. Com o Twitter. Muito internacional. Cara, o gol que ele fez é um gol extremamente difícil. É um gol muito difícil. É quase impossível de fazer o gol. Eu só quero os gols. Não quero os melhores momentos. Só quero os gols só. Quero os dois gols. Não quero o melhor momento aí. Pode tirar tudo isso aí. Eu quero só os gols, Cascão. E você, Léo. Só o primeiro e o segundo. Antes de colocar o gol, por que você deu essa informação da sua informação, da sua cabeça que o Corinthians não cai? E por que, meu querido Nicola? O Crack Neto, o Corinthians cresceu demais a partir da chegada desses jogadores. Ramon, que vinha sendo questionado, já havia arrumado a defesa. Agora ele tem várias opções do meio para frente. A tabela de classificação é complicada, mas o Corinthians, para mim, não cai. E estou apostando. Se vocês quiserem apostar comigo que o Corinthians não cai, estou aceitando as apostas. Vamos lá, filho. Termina aí. Acabou? Então vamos lá. Para você, curitiano, para você que não é, eu quero ter o gols, gols narrado por quem aí? Marcelo do Almoço Agrado que trabalha na RTV, que faz lá, né? O NFL na RTV. Parabéns, a RTV. Aqueles que tiram o sarro da RTV, quando vocês estão na Globo, vocês tiram a sarro da RTV, da Band. Aí quando vocês saem, aonde vocês vêm? Aonde eles vêm? Aonde vêm pagar pau? Aonde vêm procurar emprego? Na RTV e na Band, né? Mas quando vocês estão aí bonito, vocês ficam, vocês estão achando que está no Cidade Jardim, né? Aí quando vocês perdem emprego, aí não dão entrevista para ninguém. Aí quando sai, dá entrevista, eu não posso falar palavrão. É isso que vocês pensaram. É isso mesmo. A RTV, uma baita televisão, a Band, Gazeta da Michele. Parabéns aí a nós todos que brigamos comercialmente, que brigamos na audiência para que a gente possa passar para você. Aí o cara sai da Globo, dá entrevista para todos os podcasts. Quando está na Globo, ah, não posso, porque a rede Globo não deixa eu dar entrevista. É que não sei o quê. Aí eles saem, aí eles dão entrevista. Se o cara estiver na rua, dá para dar entrevista, vou parar o carro ali, eu dou para essa entrevista. Para cima dele. Que por sinal, eu assisto para caramba a Globo e ontem assistiram o Diniz. Grande Felipe Diniz. Ele estava... Bugrino. Pô, bugrino, monstro. Estava ele, estava o menino, também o jogador, que era do Vasco. Ganhou, hein? Ganhou outro o Guarani. Ganhou de um azeu o Ramon. E estava o outro também, que eu gosto dele, também comentando lá na Esporte TV. Um beijão para vocês todos aí. E o Guarani ganhou. Eu quero mostrar o gol do Guarani também. Um abração. Liguei para o João Paulo, para todo mundo fazer oração para o João Paulo, que teve um infarto. Ele vai fazer cirurgia de 24 agora. Grande João Paulo, um dos maiores pontos. Sabe por que ele chama João Paulo? Por causa do João Paulo dos Santos. O nome dele é Sérgio Luiz Donizete. O maior ponto esquerda da história do Guarani. Um dos maiores ídolos do Guarani. Infelizmente, teve um infarto. Mas já está bem. Tem uma esposa maravilhosa, que é a Adriana. E vai estar tudo certo. Vai fazer cirurgia. Vai voltar firme e forte, João Paulo. Dá para ir no swing. No swing, não. Dá para ir em todo lugar. Está tudo certo, João Paulo. É nós juntos. Estamos misturados. Está bom, João Paulo? Vai passar gol seu hoje aqui. Bota os gols do Curitia aí. Coronado de fora da área. Mandou para o gol. Golasso! Gol! Gol! Do Corinthians! Igor Coronado! Um golaço! Gol! Vem Corinthians! Mateuzinho para o segundo pau. Defende o goleiro. Voltou. Yuri Katsapa! Gol! 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 Yuri Alberto! O timão amplia o placar do Castelão. Mateuzinho participa na jogada. Leva a bola na grande área. Dá um leve toque para trás na tabela com ele. Yuri Alberto. Vamos lá. Qual a ideia? Bota a torcida do Corinthians aí para sábado aí. A importância da torcida do Corinthians para sábado. Que por sinal, o Corinthians está fazendo, já está até a reunião com a Caixa. Está quase que certo do Pix ir direto para a Caixa para pagar o estádio. Tem muitos que acham que não tem que fazer isso. Mas aí está... O Corinthians ou a torcida? Não, a torcida. Não é a Gaviões, não. É a torcida para o Corinthians. É o Corinthians para a torcida. É os dois juntos. Qual é a ideia? Pode aumentar aí. Vamos lá. Essa torcida aí vem correspondendo a mais de 114 anos. Qual é a ideia de sábado? A importância desse jogo de ontem? A importância da torcida? Qual a estreia do Memphis, o Depay, já no sábado, contra o Atlético-Gonense? Bota essa torcida aí, Cascão. Vamos lá. Ah, gerou muita expectativa, né? Está gerando muita expectativa porque é a principal contratação aí dessa janela de transferência que aconteceu. Um nome forte, um jogador que tem só 30 anos, ou seja, está no auge e é um grande nome. A expectativa é de vê-lo entrar em campo pela primeira vez. Eu imagino que o estádio, mais uma vez, vai estar lotado. E um jogo importantíssimo para o Corinthians. É a decisão. É a decisão. Para o Corinthians, no Brasileiro, é esse jogo aí que precisa ganhar para ter fôlego, para continuar reagindo. Porque o momento é bom. Vem bem aí na Copa do Brasil, vem bem na Sul-Americana. Precisa se recuperar no Brasileiro. Souza, o que você pensa? Daqui a pouco eu falo do gol do Iroberto, dos 2x0, daquele que jogou. O que você pensa do jogo de sábado, que é o jogo mais importante para o Corinthians? É o jogo de sábado, não foi o jogo de ontem, não. É o jogo de sábado contra o Atlético-Gonense. O Corinthians daqui para frente, o Campeonato Brasileiro tem que estar sempre ganhando, né? Não tem o que pensar, não. É focar no Campeonato Brasileiro. O torcedor nunca foi um problema. O torcedor sempre incentivou. É a solução. Tem sempre lotado a arena. Agora, o jogador precisa entender. E fazer valer o torcedor, fazer valer o mando de campo. O que o Ramon Dias fez ontem que você gostou no aspecto tático, Souza? Botou o time para perder. Pode ser, né? Botou o time para perder. Foi lá e falou assim, joga aí, se perder está tudo bem. E o time foi lá e ganhou. E por que ganhou? Porque os caras jogaram sem compromisso nenhum. Se perder... Será que isso também é uma vibe legal? Tira o peso, tira o peso. Isso é uma vibe legal? Tira o peso, tira o peso, sim. E o Corinthians só que é assim, eu acho perigoso. Eu acho um perigo. É perigo mesmo. É perigo, porque você vai indo, a gente já viu já a Fortaleza passar por isso. Todo mundo. São Paulo, a ponte caiu assim, é perigoso. Vamos lá, qual que você enxerga do jogo de ontem, que foi 2x0, dessa torcida incrível? Coloca a torcida aí. Pode colocar com o som, Thiago. Que isso. Isso é mão de Deus, velho. Isso é mão de Deus. É o time do povo. É o time da democracia, meu irmão. É o time do Dr. Sócrates. É o time da criança. É o time da Paquita que está ali. Está vendo a Paquita ali? Da Xuxa, que vai ter agora lá na Globoplay. Essa moça é Paquita, truta. Aí, esse é o povo. Aí, bota o molequinho rezando lá. Aí, a outra Paquita lá também. Olha o chapéu do cara ali, não está nem vestindo o jogo. Aí, a criança, é o cara, é a mãe, é o pai. Esse é o time do povo. Aí, ó. É o time do Dr. Sócrates. 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 E o jogo de sábado, que é importantíssimo, que vai ser às quatro horas da tarde contra o Atlético Goianiense. O Fortaleza não perdia no Castelão há 21 jogos. Foi 17? 21. São 17 vitórias. Ah, desculpa. Verdade. E o Corinthians só tinha cinco vitórias nos 30 jogos que havia feito longe de São Paulo. Ontem, o Corinthians amassou o Fortaleza. O 2x0 foi pouco. Era para ser uns quatro. E eu fiquei pensando o que seria do Memphis em campo. Como é que o Corinthians converteria as chances que criou se tivesse um centroavante como o Memphis? Ontem era um jogo com o Memphis em campo. O Corinthians podia ter votado uns quatro, 5x0. O Thales Magno, você joga muito, filho. Você é bom de bola. Igor Coronado, você veio. Eu fiz um jogo seu no Alnasser. Falei, pô, esse cara é bom de bola. Você mora no Paraná. Não sei qual cidade. Tirad. Tirad. É, mas ele já mora no Paraná. Londrina. Londrina. Você é de Londrina. Você é da cidade do meu querido Fuad, do Jamil. Você é bom de bola. Mas o que você quer da vida, assim? Independentemente do dinheiro que você tem, de tudo que você sofreu para ganhar. Está tudo cheio. Mas jogar no Corinthians é o que você fez ontem, irmão. Se você fizer isso, meu irmão, você joga de titular. Mas você entra num jogo. Você joga a bola que você jogou. E no outro, você nem vai. No outro, você não dá um chute no gol. Cara, ou aquilo que o Veloso falou. O Veloso foi perfeito na análise dele. Pô, se você quer ser titular, você que tem que fazer. Que, por sinal, ontem você jogou a bola que você sabe jogar. Independentemente daqui e outro. Faz tempo que você não joga, hein? Três gols só é muito pouco, irmão. Para aquilo que você ganha e para aquilo que você tem que fazer para o Corinthians nesse momento. E ontem, você e o Breno Bidon comandou o time. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Tem a entrevista dele aí, Cascão? Bota ele falando e bota os três gols dele aí para a família dele, para ele. Porque você fez ontem um golaço. Você, Igor Coronado. Coloca aí a sonora. Sim, fico muito feliz de poder ajudar o Corinthians. Venho trabalhando bastante para tentar ganhar mais minutos aqui. Porque eu quero dividir um pouco mais essa responsabilidade com meus companheiros. Quero ganhar mais tempo em campo. Então, enfim, cada vez venho trabalhando mais para poder chamar a atenção dos treinadores. E, enfim, como eu falei, eu quero ter esse peso. Quero ter essa responsabilidade para tentar ajudar o Corinthians a sair dessa situação no Brasileirão. Obrigado aí ao meu timão, que entrevistou ao Vessone. É todo mundo no meu timão. O Marco Belo. Coloca os três gols dele aqui. Que é Tupac, irmão. Não tem para ninguém. Eu gosto de Tupac. Tupac é Tupac. Vamos lá. Coloca os gols dele aí. Volta para o timão. Lançado por ali. Caetano para Hugo. Põe na entrada da área. Coronado. Girou para bater. Golaço! GOL! Lançado! Do Corinthians! Igor Coronado! o timão empata o jogo em Itaquera coronado de fora da área mandou para o gol, golaço 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 Corinthians Igor coronado um golaço 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 laço do coronado que golaços três golaços três golaços incrível e o Breno Bidon nesse gol aí o Bidon joga demais ele esconde a bola não esconde? esconde, esconde a bola toca de direita esquerda jogador diferente diferente eu não sei porque ficou esse tempo todo sem jogar jogador que constrói jogo não se esconde do jogo errou esse é o grande problema de administração de clube. Quando você contrata o José Martínez, você contrata o Charles, aí você tem o Ranieri. Aí você tem o Alex Santana. Aí você tem o Rian, que é um bom jogador, bom de bola o Rian. Você mata os dois meninos. É como entender isso, Veloso? Esse é o problema, né? Apostou aí na experiência por causa do momento também, né? Esse momento de zona do rebaixamento. Às vezes não é fácil a garotada reagir também. Então, contrata um time, botou experiência no time pra reação, mas esses meninos aos poucos tem que ganhar espaço. Pra mim, o Breno Bidon não pode ser reserva. Pra mim... Mas eu entendo a postura do treinador quando ele quer um time mais forte, um time mais alto. Porque o time do Corinthians era muito piquititico. Isso é a grande verdade. É um time que não fazia muitas faltas. Agora você pega o José Martínez, você pega o Charles, você pega a Ranieri, você pega o Alex Santana, você incorpora o time. Você fica igual o sapo na chuva. Você fica igual o Rã. Na hora que você vai caçar a Rã. Entendeu? Ele não precisa colocar três aqui. zagueiros... O quê? Crack. Olha só. Ele não precisa, quando ele coloca três... Hoje só. Tá bom. Olha só. Ele não precisa, quando ele colocar três zagueiros, colocar dois volantes de marcação. Não precisa. Coloca um volante de marcação e o volante... Isso. Coloca um volante mais leve pra construir jogada. Eu vou jogar com o Atlético e o Goianiense. Eu não preciso de dois volantes de marcação. Você bota um volante e o Breno Bidon no gajo. Precisa dos três zagueiros contra o Atlético e o Goianiense? Sabe, eu vou falar pra você. Vou falar pra você. Não, não precisa. É isso. Pra mim tem que jogar. Vou falar o time agora. É Hugo Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, pra mim é melhor que os dois, e o Bidon. Tá. Aí eu coloco... Ria? É o Bidu, desculpa. Aí eu coloco... Não, Ria, não. Não? Eu coloco o José Martínez, coloco o Breno Bidon, coloco o Garro, Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis. Tá. Yuri? É. 4-3-3. E o Yuri Alberto. Carrilho. Não, não. Reserva. Reserva, irmão. Mas o Carrilho chegou agora. O Carrilho agora. Romero. Eu vou ter, cara. Ou eu coloco... Sabe? É isso que o Corinthians nunca teve. Mas os três atacantes, acho que tem lugar pra tirar o Yuri. Tira o Yuri e bota... Não, não, não. Não vai tirar o Yuri, não. O Yuri pode jogar. 17 gols. Não é pra qualquer um, não. Ao Igor Coronado, ele pode jogar sábado ou não pra vocês? Coronado, não. Ainda não. Como titular, não. Ainda não. Como titular, não. Desculpa, Veloso. O Garro volta. Garro. Pra você, Souza. Pra mim, Garro também. Pra mim, Garro. Pra você. Acrescentar uma coisa. Não dá pra jogar com os dois no meio? Eu acho que o Veloso falou de confiança e querer, né? Eu acho que a questão física também pega pro Igor Coronado. Ele é um cara que tem mais dificuldade pra manter um nível alto em várias partidas. Mas na bola parada, ele não seria importante pra um jogo como esse? O Garro faz. De sábado. Já tem o Garro. O Garro faz. Tá. Eu acho só se ele entrar no lugar do Yuri. Não. Aí bota o Memphis, o Coronado. 4-4-2? Não. 4-3-3 mesmo, né? Mas o Igor você vai pôr de ponta? O Igor tem que jogar pelo lado, né? O Coronado tem que jogar pelo lado. Mas ele tem que voltar pra marcar, né? Não tem problema. Pra ele ganhar dois milhões, só pra ele não poder voltar pra marcar. Voltar tem que ser eu. Só tem que ser eu. Eu vou marcar pro Igor Coronado, né? Tá de brincadeira. Coloca o Prêmio IBS aí pra todo mundo que tá com a gente no YouTube aí. Pode votar em mim aí, gente. Se eu quiser votar em outras pessoas, também não tem problema nenhum. Vote no Crack Neto. www.premioibs.com Você vota quantas vezes você quiser. Se eu ganhar do Galvão Bueno, já tá bom. Só eu chegar na frente do Galvão Bueno, já tá bom pra mim. Não precisa nem ganhar dos outros. Ronaldinho Gaúcho, Marta, tá aí, ó. Os donos da bola. Aí com Desimpedidos, com a Flá TV, com o GE. O Inferno, isso aí. Jovem Pan, donos da bola, jogo aberto e o Botafogo TV. Que, por sinal, tem Botafogo em São Paulo hoje. Vote aí em mim aí, fazendo favor. Bota os lances do Breno Bidon aí pra mim, Cascão. Aqui nos donos da bola. Vamos lá, coloca ilustre aí. Vamos lá. O que pensar desse menino, Souza, que você sempre elogiou ele? Esse moleque é um craque de bola. Ele é craque. O Corinthians vai ter que vender ele, infelizmente. Infelizmente vai ter que vender. Mas ele é craque de bola. Ele tem muita qualidade. Você vê ele jogando, parece que ele já tem 4, 5 anos de profissional. Sendo que subiu esse ano. Subiu no começo do ano. Um jogador diferente. Pra mim, é melhor... E na base ele era muito melhor que o Moscardo. Não, mas ele é melhor do que o Moscardo. Ele é melhor do que o Moscardo. Ele é muito melhor do que o Moscardo. Ele é um volante moderno, ele constrói jogada. Ele não é só aquele volante que marca. Você pode ver. Ontem... Eu jogaria com ele como o quarto homem do meio campo, cara. Nem como volante. Eu colocaria um volante marcação. Igualzinho jogava. Mais solto pra poder ajudar na criação da jogada. É um jogador diferente. A gente vê quando ele joga... O Corinthians... A bola chega diferente. A bola chega diferente. Ele segura bem a bola. Apesar de ser franzino, ele esconde bem a bola. Jogador de qualidade. Vai ser difícil o Corinthians segurar esse menino aí. Não, não. Esse moleque aí é jogador de... Vai vender pros 20 milhões de euros. O que você pensa dele, Veloso? É, eu acho que é esse mesmo. Ele é um jogador que consegue ter... Parece ser experiente, né? Embora eu tava olhando aqui, ele tem só 19 anos. Jogador que subiu agora. Ó! Tá muito à vontade nesse time do Corinthians. Até eu acho que o que ampara, né? O que dá essa tranquilidade pra ele. Eu acho que é saber dessa qualidade que ele tem, né? Ele confia muito no futebol que ele tem. Eu também entendo o treinador quando tira ele. Porque já é uma responsabilidade. Você tá pra cair. Você bota o menino. Aí não ganha o jogo. O Corinthians não tá ganhando o jogo. O Corinthians já tá melhorando. O ano do Corinthians é pífio. O ano do Corinthians é ruim. Parabéns ao Thiago Maranhão, hein? Parabéns a esse menino incrível. Que, por sinal, a gente aqui convidou a menina Albuquerque, que fez o gol contra o São Paulo, pra ela vir aqui na segunda-feira. Pra falar de... Vick, né? Pra falar de futebol. A maior artilheira do futebol do Corinthians. A gente convidou você, filha, pra você vir aqui. Mas parece que você falou que tava cansada, que era dia de folga. Aí vocês querem que valorize o futebol feminino. Pô, legal. Dia de folga. A gente jogava de domingo, ia na mesa redonda do Avalone. Depois do jogo já. A gente ia com o Márcio Bernardes. Depois do jogo. Às vezes eu ia mamado. Mas eu ia. Se não fosse, era pau. E se não fosse, era pau. Aí, quando ganha um jogo desse, 28 mil pessoas do Murumbi, vai ter 45 mil pessoas. Ah, não vou porque é meu dia de folga. Beleza. Tá tudo certo. Vamos lá. O que pensar do Breno Bidon? Ô, craque... Você, Nicola, tem alguma informação? Craque, o Breno Bidon é o melhor e o mais promissor de todos os volantes que o Corinthians tem. Mas o Corinthians tem uma quantidade de elencos, uma quantidade de volantes bem homogênea. O que eu quero dizer com isso, craque? Eu não entendi o que é homogênea, mas alguma coisa que seja igual, não sei o quê. Você, você... É cremo, gema ou o que é isso aí? Você escolhe uma dupla de volantes. O Veloso vai escolher outra. Não vai ter tanta diferença dentro de campo. O que eu quero dizer é que eles são muito próximos. José Martínez e o Rias são mais volantes. Primeiros volantes. Verdade. Mais protetores. Aí você tem o Breno Bidon que tem enorme qualidade com a bola no nosso... O Breno Bidon é muito melhor que o Schal. O Alex Santana tem... Eu não gostava do Schal, mas o Schal está jogando bem. Ele está jogando bem. Está jogando bem. Mas não é melhor que o Breno Bidon. Não é, não é. Mas está entregando. Está entregando, é verdade. Está entregando muito. Jogou muito um monte o Schal. Ele, o Alex Santana e o Bidon têm mais capacidade para sair jogando. Então, assim, quaisquer duplas que vocês... Olha que jogada é essa. Abre isso aí. Respeito a opinião do Nicola, mas não vejo nenhum volante do Corinthians para... Igual a ele. Igual a esse menino. De verdade. De verdade nenhum. Fecha tudo de marcação. Ele armou um losango, né? Deixou ele mais pelo lado esquerdo aqui. Isso. Deixou o coronado mais à frente. Esse moleque é craque. Esse moleque é fenômeno. Esse moleque vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Bar de Munique. Olha isso, Veloso. Meu irmão, dá uma olhada como ele protege a bola. Vai embora. Olha só. Ó. Dá uma olhada, ó. Esse moleque é muito bom de bola. Ele é craque de bola. A idade dele, os erros. É normal a falta de confiança das pessoas que têm o medo de colocar ele para jogar. Esconder esse menino. Meu irmão, ele enxerga o jogo diferente. Ele enxerga o jogo diferente. Ele tem uma canhota incrível. É o seguinte, para você ele tem que ser titular ou não? Eu acho que nesse momento... Ainda não. É. Não, eu até penso também assim. No momento não, mas ele vai ganhar espaço nesse tipo. Eu também. Para você, Sonho. Para mim já tem que estar jogando, já fazia tempo. Para você, Nicola. Eu nem tenho que sair do lar. Então vamos lá. Agora vamos colocar ele. Ô, Iroberto, eu preciso entender. Eu fiz um jogo ontem na Rádio Caqui Neto. Nos três primeiros minutos você caiu as três vezes. Não, é verdade. Ele caiu três vezes. Parece que às vezes ele não sabe que lado fica o bom. Isso, cara. O gol que você fez... Cara, nem o Romário faz. Nem o Ronaldo Fenômeno faz. Esse gol que você fez é dificílimo fazer esse gol. Primeiro que você começou a jogada. Cruzou a bola o Mateuzinho. O goleiro deu o passo para você. Você bate de canhota. É uma coisa impressionante. É impressionante o gol que você fez. Mas a gente vai mostrar os seus 17 gols. Vou mostrar por causa do seu pai. Do cara, da sua mãe. Tá bom? Da sua assessora. Que é maravilhosa. E você que não deixa ele correr. E nesse momento, você que não fica esperto não. Porque eu falei ontem que se você não fizer gol, você vai perder a posição. Você fez o gol ontem. Você vai jogar sábado. E o Corinthians precisa de você. E muito, irmão. Mas pensa, cara. Pensa para jogar bola. O Hilo Alberto para você jogou bem ontem ou não? Não. Para você? Para mim, não. Para você? Não. Mas ele fez o gol. Bota os gols. E aí Ha, ha, ha! Se inscreva no canal. 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 E que está tudo certo. Está na Pai de Deus. O que pensar desses 17 gols? Do gol dele de ontem? E aí a formação do Corinthians que vem de uma certa maneira trazendo jogadores. Você vê, você tem Tales Magno, você tem Memphis, você tem Romero, você tem Carrilho e o Giovani que ele não gosta de usar. Ele já encostou o moleque. Esse é o jogador que você jogou, filho. Você jogou lá, na Espanha, lá na 4ª divisão. Você está louco? É, me passou uma coisa aqui. Pode falar. Será que o Ramon não gosta muito de trabalhar com a base, com o jogador que vem do time de baixo? Eu não sei, cara. Até aqui, o Corinthians estava usando muito. É, mas o Rian, o que esse moleque joga de bola, meu irmão? Todo mundo. Ele tirou todo mundo. O Rian foi exceção, Veloso. É. Não, ele tirou todo mundo. Ele tirou todo mundo. Todo mundo ele tirou. Todo mundo. Ele tirou todo mundo na base. O Ramon Dias tirou todo mundo na base. Quem que jogou bem ontem? Rian. Breno Bidon. Quem que salvou outro dia? Giovanni. Coronado. Coronado também jogou. Então, vamos lá. Deixa eu dar os números do Iroberto aí. 42 jogos, 17 gols, 4 assistências, 21 participações em gols, 1 a cada 148 minutos. Artilheiro do Corinthians da Sul-Americana com 6 gols. Será que a gente não é muito... A gente não cobra muito esse cara daquilo que ele faz? Eu vou fazer uma pergunta mais simples, vai. Por ele quebrar muito, a gente não enxerga o lado bom dele? Essa média aí é boa. Muito boa. 42 jogos, 17 gols. Está muito perto ali daquele 0,5, que eu acho que é o aceitável, né? Para o jogador que tem essa função. A função ali, a profissão do... Desculpa, o Cascão, pode tirar isso aí. Ele nem é craque, nem é bagre, irmão. Porque não é justo isso aí. Ele não é bagre. Desculpa, o cara que faz 17 gols não é bagre. Desculpa. Se você acha isso, eu sei que você acha isso. Isso é uma coisa. Ele craque também não é. Mas ele é um centroavante que pode fazer isso ou não? Tem feito os gols. Você acha ele bagre, igual o Cascão acha? Ele não é esse nível. É que ele dá muita margem para esses memes. Você acha que ele é bagre? Eu acho que ele é um jogador que está na média de centroavante. Não acho ele... Você acha ele bagre? Não, não é bagre, não. Você acha ele craque? Também não. Também não. Você acha ele craque? Também não. Mas ele é um bom jogador. Só. Bom jogador. Eu acho que é muito nome para pouca coisa. Eu acho que ele tem muito nome. É difícil. Tem muito salário. É, muito salário, muito nome. O torcedor adora. Não xinga. Sempre é titular. Não perde posição. Que deveria perder. Mas fez o gol ontem. Desculpa, Veloso. Então, eu acho que é isso. Ele tem feito os gols ali que... Na média. Na média. O problema é que ele está perdendo muitos gols. Eu acho que isso que está pesando contra o Yuri Alberto. Ele, além de fazer essas jogadas que acabam virando meme, que parece até que ele está... Mas ele não deixa ele se esforçar, né? Ele entrega. Fisicamente, ele sempre entrega. Mas a hora da definição, às vezes, é duro. O gol que ele fez ontem é um gol difícil mesmo. É difícil de fazer o gol. É quase impossível. Você não sabe se ele vai acertar a bola no refletor ou se ele vai fazer um gol que ninguém espera como o de ontem. Souza! Você reclamar de o Yuri Alberto, ele correndo... Eu já falei aqui que eu fui em um lugar ano passado... Pode falar onde você foi. Eu esqueci o nome do lugar. É uma fisioterapia onde tem um treinador, um preparador físico que dá treino para ele. Não é aquelas que tem um cardápio que você tem... Ferrari, Mustang, Porsche, que você vê a foto. Não, não. Não é essa aí. Não é essa, não. Você já foi nessa, Souza? Já fui, já. Eu também, já. Já fui, já. Não vou mais. Então, também não vou mais, não. É... Então, é um cara que se esforça... Bons tempos, hein, Souza? É... Excelente tempo. Mas ainda bem que passou. É, graças a Deus. Então, é um cara que se esforça, corre bastante, se dedica. Disso a gente não pode reclamar. Agora, a hora que precisa dele... O Corinthians não contratou ele para correr, para se esforçar. Contratou ele para fazer gol. Ele fez 17. É, mas é quatro no Brasileiro. Não, vamos... O quê? Quatro no Brasileiro. Seis na Sul-Americana. Quatro no... Qual que é o... Você não está falando desde o começo do programa que o importante para o Corinthians é o Brasileiro? Tá. O Brasileiro tem quatro gols. E por que você não fala esse do Rafael Veiga? Que tem sete... O Rafael Veiga, meia. Não, mas ele faz os gols. Ele tem sete no Paulista. E um monte de... Ele tem doze gols, sete no Paulista. E um monte de... Ah, mas para o Roberto você fala isso. Também faz um... Mas qual a diferença de gol? Primeiro que o Veiga é meia. Depois que o Veiga também faz uma temporada abaixo da média. Ele também não é centroavante, ele é meia. Não, o Yuri não é centroavante. Não, ele é centroavante. Não, ele é centroavante. Não é o primeiro, é segundo. Se você puder... Então, tudo bem. Talvez esse seja um dos problemas. Então, ele tem seis na Sul-Americana, quatro no Brasileiro, quatro, acho que, ou cinco na Copa do Brasil. Qual é o segundo perto dele, no Corinthians? O Romero, né? Mas isso mostra como o Corinthians conviveu com o problema do ataque. Mas eu entendo o que você está falando. Por exemplo, ele poderia ser mais decisivo no Brasileiro que precisa mais. Que é a principal campeonção. Está certo. Mas não pode desmerecer ele. Não. Você está desmerecendo, sim. Não, eu acho que o custo-benefício dele é ruim. Alguém que ganha um milhão e setecentos mil reais por mês precisa te entregar muito mais. Porque o Caleri não faz gol, faz quatro jogos e você não bota no seu YouTube? O Caleri... Você faz o seu YouTube, o Caleri? O Caleri ganha... Você faz o Luciano? Você fala isso dele? O Luciano tem mais cartão que gol. Você fala do Lucas Moura que não tem gol, que não faz gol? Falo, falo. É quanto você falou? Inclusive, falei que o Paquetá é melhor. Aqui, quanto você falou aqui? Falei que o Paquetá é melhor que ele, se ficou bravo comigo. O Caleri tem cinco gols no Brasileiro. Por que você não fala isso? O Caleri... O São Paulo tem como prioridade as Copas. E o Caleri ganha menos da metade do Yuri. O Yuri ganha uns setecentos e o Caleri ganha uns setecentos. Tá. Vamos lá, então. No meu entendimento como comentarista, eu acho que dá para jogar ele. Thales Magno e o Memphis. Para você, Veloso. Eu não gosto dessa formação. Por favor, por que que não? Eu não gosto. Eu prefiro um jogador mais aberto pelo lado. O Yuri até faz, mas faz com muita dificuldade ali pelo lado. Então eu prefiro talvez até o meia, como o Igor Coronado ali pelo lado. Que a gente vê alguns times usando o meia mais aberto. O Flamengo jogou muito tempo aqui e ainda joga, né? Essa posição eu acho que vai ser do Carilho. Eu também acho que o Carilho... Souza, quem não vai jogar? O Carilho vai jogar. O Yuri não vai jogar. Por que, Souza? Fala lá para a câmera número dois, Souza. Por mais que tenha gols... A dois ou a um? A um? A um é. A um é aquilo ali, Souza. A dois é o Pantamires. A um é ali, Souza. Exato, tá bom. É aquela dali. Exato, tá bom. Por mais que tenha 17 gols no campeonato... Que é bastante, né? É bastante gols. Mas não vem jogando bem. Essa é a questão. Já tinha saído já no jogo contra o Flamengo. Entrou, foi importante no jogo. Mas ele não vai jogar. Vai jogar Carrijo, vai jogar Memphis. Não, para mim vai jogar ele. Tales. Tales. E vai jogar Garro na frente. E vai oscilar aí. Não, para mim vai jogar o Roberto. Eu acho que ele é fundamental na velocidade. Eu acho que ele vai ser o titular. Por que você pensa? Vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho que o Memphis, obviamente, vai ser o titular. E o reserva imediato tem tudo para ser o Hector Hernandes. Que é bom centroavante. Cara, eu... Que bom centroavante. Me cobra daqui a pouco. Me cobra daqui a pouco. Ah, cultural leonesa. Aí você fica puxando o saco. Vamos ver. É. Então quer dizer que ele é melhor que o Roberto? É melhor que o... Você está de sacanagem, cara. Você está brincadando. Você está brincando que ele é melhor que o Roberto? Você vai brincar. O cara era banco do Leozinho. O cara era banco do Leozinho lá na Leonesa. Dá dois meses e você vai ver... Não, Leonesa acabou. Mas dois meses não tem campeonato. É um exemplo. Dois meses é natal. Ele vai estar na Espanha comendo rabo. Ele acabou de chegar. Vocês não tiveram a oportunidade de assisti-lo. Em dois meses vocês vão ter uma experiência melhor. Você viu ele aonde? Você viu ele na cultural, Leonesa? Eu tenho informações de treinos. Ah, que treino, rapaz. Inclusive, uma das pessoas que me falou, você conhece muito bem. É, tá bom. Eu vou aproximar você. Eu vou que é muito bom o jogador. É melhor que o Roberto. É super bom. É super bom. Ah, ele é bom. É bom. É bom. É bom para o adversário, rapaz. Ele está de brincadeira. Ele tem sido bom para o adversário. Quer apostar que ele não faz três gols até o final do ano? Quer apostar? Eu apostar no meu salário que o seu? Não, no brasileiro. Não é o brasileiro que você... Não, não, não. Você não falou que o Roberto tem que fazer gol no brasileiro, Truta? Tem que fazer gol. Então tá. Mas é que ele é titular. Quer apostar que o Roberto vai ter três vezes mais gols que ele no brasileiro? Do que você quiser. Então vamos apostar. Você vai votar no Mauro, no Paulistão. Você vai pedir desculpa para o Mauro. Tá bom, combinado. Você pede desculpa para o Mauro? Se você perder a aposta... Você pede o que você quiser. Tá bom. Tá bom? Que, por sinal, vocês acreditam no que ele falou? Do Héctor? É. Ah, eu preciso ver o Héctor. Se ele ficar muito em casa, ele não faz gol. Se ele ficar em casa, não faz gol. Se ele ficar em casa... Vai demorando para recuperar. Vai na cozinha, é gol. Vai na sala, é gol. Vai na hora que descer para pegar o carro, gol. Vai dormir, gol. Vai no banheiro, gol. O cara não aguenta fazer tanto gol. O cara tem que fazer gol dentro do campo. Né? Hein, Souza? Você viu, Souza? Se ele é tão bom assim, porque ele jogou lá... Não, vamos lá. A carreira dele é pequena. Ah, imagina. No Chaves, o mesmo time onde está... É, mas você tem essa visão, você tem essa visão, mas você não tem para o Yuri Alberto, né? Não, o Yuri Alberto... Mas você fala que ele fez seis gols na Sul-Americana, mas você não fala que o Caleri tem cinco gols só. Quantos gols o Yuri Alberto perdeu na temporada? Não me interessa. Quanto ele fez? Ah, me interessa muito. Quem que tem mais gols? O Luciano, o Caleri ou ele? O Luciano tem menos gols. Não, eu tô te perguntando isso, número. Não é estatística que você tá discutindo comigo? O Yuri é primeiro, o Luciano é o segundo, o Caleri é o terceiro. O Caleri é muito melhor que os outros gols. Mas quem que tem mais gols? Vou tirar para o ímpar aqui, você ganhou, você escolhe quem? O Yuri Alberto. Você tá, não, eu... Não, você tá louco, não, não fala assim comigo. É, chamou de louco, chamou de louco. Você chamou de louco? Caleri... Ah, então pega uma falta aí agora, então, já que eu sou louco. Pode pegar. Vai, Nicola, é o vôlei. Você cai. Vamos, vai. Vai, do bando de louco, vai. Gol. Você escolhe quem? Você ganhou. Caleri. Você? Caleri? Vamos vocês para o inferno, todos vocês. Coloca o Memphis aí. Pega a bola lá, Java. O Java não escuta, nem de falar e não escuta. Eu amo muito, cara. O cara é surdo também. Não, não. Ele não faz... E é surdo. Ele é surdo? Mas não deu o negócio para ele? Cadê o som aí? Caiu o meu negócio aqui, Cascão? É que eu não tô escutando. Caiu aqui o meu? Mas nós também não estamos. Não tem som. Hã? Eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo aí ou não? Então tá, isso aí não tem aí, né? Então vamos lá. Isso aí não tem áudio. O Memphis treinando e estreando contra o Atlético-Gorinense no sábado. A torcida vai à loucura. E tem o áudio? Então vamos lá, bota aí. Cara, irmão, tem um boizinho aí na internet que fala que ele é gordo. Vocês não sabem o quanto que ele é gordo. É muita inveja, né, velho? Por que vocês têm tanta inveja? Mas tanta inveja. Mas tanta inveja do Corinthians. O cara não é rápido, hein? O cara é lento, hein? Olha lá, o cara vai tomar uma água, da O, a água que me ajudou a levar mais de 250 mil litros de água lá pra Rio Grande do Sul. Esse é o cara, Adé Ramalho e o Coronado. Coloca ele treinando de novo lá. Ele é rápido ou não, Veloso, que você deu pra perceber aí? Rápido, é. Dá pra ver que é rápido. Agora, ele teve dez... Ele é gordo, Veloso? Dez dias de treinamento, né? Não, não, não é. Gordo é o Walter, né? Mas ele teve dez dias aí de treinamento pra já ir pra sua estreia. Claro que não é o ideal, né? Mas aos poucos eu acho que ele vai... Mas a necessidade... É isso, é isso. É a necessidade. O Corinthians até botou todo mundo em campo. Deu ainda dez dias pra ele se preparar, coisa que não fez com os outros. E ele tá escrito na Sul-Americana, hein? O próximo jogo contra o Fortaleza, que dia que vai ser? Terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem aqui. Ele pode jogar ou não? O que você pensa, Souza? Jogador dos aços. Jogador rápido. Não, não é rápido. Ele é lento. Ele é gordo, esse molequinho. O Otário Zico falou que ele é gordo. Ele é gordo, ó. Nossa, esse homem comendo não é rápido. Nossa, eu sei que é rápido, Otário. E aí, Souza? Acabou de jogar a Eurocopa? É, não é... Acabou de jogar a Euro, tem dois meses. É, mas o Corinthians tem que contratar, né? Aí vai começar a pegar só o defeito dele, a água lá. Souza, fala do cara. Agora, tem que ver, vestindo a camisa do Corinthians. Tem que ver o que, Souza? Vestindo a camisa do Corinthians. Vai ser calcada, Souza? Claro que não. Não vai acrescentar nada pra mim. Eu quero que ele peca um monte de gols, igual o Yuri, entendeu? Principalmente no brasileiro, entendeu? Eu quero fazer. O meu sonho é fazer o Corinthians na Série B do ano que vem aqui pela Band. Mas eu acho que se ele cair, você não vai estar aqui não, Souza. É? Se o Corinthians cair? Não, se o Corinthians cair, ele não vai estar no ano que vem. Quem? O Depay. Por quê? O Memphis colocou no contrato. Mas ele vai estar. O Corinthians colocou no contrato. Por você, não vai acontecer isso. Tá, primeiro que ele não vai cair. Mas você quer que isso aconteça, né? Não, claro que não. O Corinthians não vai cair. Dá pra cravar. Você lê o contrato, irmão? Mas você tá de brincadeira comigo? Se não, não é possível, Veloso. Eu não li mais. Não, eu vi isso também. Se cair, ele tá fora. Vocês leram isso. Se cair, ele tá fora, é. Vocês leram isso. Eu vi. Alguém informou. Mas vocês leram o contrato. Se cair, ele tá fora. A gente não leu, mas a gente tem quem leu e nos contou. Quem? Quem? O Corinthians... Não, eu posso dar o nome da fonte, senão eu perco a fonte. O Corinthians procurou o Memphis e sugeriu. Memphis, se cair, vamos deixar o seguinte. Quem? 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 Raimundo Lourado. Se quiser rescindir, o Corinthians quiser rescindir, rescinde. Se o Memphis quiser rescindir, rescinde. Se cair, ele vai embora. Mas não vai cair. Vamos lá, então. Qual a ideia do Memphis em relação a seu titular, Veloso? Aí, ó. A velocidade do cara, irmão. Sem a bola, tá rápido. Joga sábado... Mas, Souza, ele joga com a bola. Ele joga com a bola. Eu tô falando sem a bola ali. É. O Caleri, sem a bola, ele consegue jogar? Ultimamente? Ele é craque, o Caleri, pra você? Não, eu já falei. Ele é craque pra você? Ele é craque? Não. Não. Ele só jogou no São Paulo. Ah, é muito bom sem trabalho. Não, mano. Só no São Paulo. Qual foi o time que ele jogou? No Boca Juniors seis vezes. Não, não, não. Por que o Norberto seceu assim com o Norberto? Porque ele perde muito gol. Ele tá falando do Memphis. Ele só tá falando de sem a bola. O Caleri faz o quê? Antes, quando ele sentar no São Paulo. Não quebra. O Caleri, pelo menos, ele dá trabalho pra defesa adversária, quando ele não faz gol. É. O Yuri não combora. Não, você não escolheria o Yuri. Pelos meus filhos. Não, você escolhe o Caleri. Não, não. Que isso, cara. É que você gosta do Yuri. Não, eu gosto mesmo. Como pessoa. Não, não, não. Eu não conheço ele. Eu nunca falei com ele. Nunca falei com ele. Acho que eu nunca falei. Acho que uma vez só, quando o Antônio Oliveira tava no Corinthians, que eu tava conversando com o Antônio Oliveira, e ele tava lá, eu falei, oi, tudo bom? Porra, não quebra a bola. É. Para de quebrar. Você mandou pra ele? Eu acho que ele vai ter oportunidade. Falei pro pai dele, irmão. De conviver com o Depay aí, com o Memphis, que tem uma técnica apurada aí, acho que isso acrescenta. Falei? Isso acrescenta. O que você falou? O pai dele. O seu filho também, tu quebra a bola. Falei a verdade, Leandro. Agora que ele dá umas quebradas. O pai sabe. Até o pai dele disse. O pai falou pra ele. O pai sabe. Mas aí, só que tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa importante. Cara, esse cara não deixa ele correr, meu. Ele fez o gol ontem, tem 17 gols. Não é possível que a gente... Ah, ele é esforçado. Não é possível que a gente tenha só a visão de meter o pau no cara e não falar do Igor Coronado que fez três e a gente botar o Igor Coronado hoje lá em cima. O Igor Coronado tem três gols só. Três gols. Desculpa, cara. Mas a gente fala do Igor também. Não, mas é muito pouco. Igual o Roberto, eu acho que é uma injustiça. Por exemplo, o Lucas Moura não jogou bem os últimos jogos. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Voltou da seleção. O Rafael Veiga, pô, mal pra cá. Ninguém fala. Mas só que ganharam. Pô, e o Dudu, 2 milhões e 100 por mês, não joga nada. O senhor fala. 11 jogos. Não, o senhor fala no seu YouTube. 11 jogos. Qual que é o seu YouTube? YouTube.com.br canal do... O senhor fala do... 11 jogos. O senhor fala que tá recidindo o contrato? O Veloso falou ontem no Fala Veloso. A Leila sugeriu duas vezes e ele negou, ele rejeitou o pedido de rescisão duas vezes. Ele deve ficar até o final da temporada. 11 jogos desde que voltou de lesão, nenhum gol e nenhuma assistência. Não sei, Cascão. Por quê? Vamos falar depois. Vamos do Corinthians. Vamos ficar até 2h10 com o Corinthians e depois a gente fala de São Paulo e Botafogo. Eu quero os gols de ontem de novo pro Corinthians, pro Corinthians. Que fase que nós... Já classificou, hein? Vai pra 8x0 agora. Não, não sei se classificou, mas é uma grande vantagem. Nossa, é demais. Você esperava que ganhava? Todos vocês falavam que não ia ganhar? Nem você esperava. Não, eu falei que ia ser empate. Empate. Nem você esperava. É diferente, mas o empate, você jogando o mata-mata, é um baita resultado fora de casa. Seria bom. Vitória por 2x0. Você empata o jogo ontem, se perde 1x0 e ainda tinha chance, viu? Precisa voltar vivo. Não é? Aí você ganha de 2x0. Você amassa o adversário. Amassou o adversário. Agora não pode mais perder a vaga. Não, não pode. Não pode mais. Não pode. Coloca os gols aí, Cascão. Pra todo mundo que tá ligado junto com a gente no YouTube, que eu não sei quantas pessoas estão. Então vamos lá. Coloca aí pra 120 mil pessoas simultaneamente. Aí, uma parceria com o Podpah, hein? Eu e o Podpah. Que fase que eu tô em Mítico. Só que eu não vou usar maconha aí, nem rachiste nada, hein? Na hora que fizer aí, tá? Você viu que o Nicola tá bem informado que ele foi lá ontem e viu o vídeo lá. Qual o vídeo que você viu? Viu lá no meu canal. Ah, é? Fala Veloso. É, tá bem informado. Parabéns, Nicola. Seja mais humilde, viu? Todo mundo se cadastra, se inscreve lá no canal do Veloso. Fala Veloso, bota o gol pro Veloso. Bota aí. 8x0. E fora da área, mandou pro gol, golaço! Gol! Gol do Corinthians! Igor Coronado, un gol laço! Vem o Corinthians, Mateuzinho pro segundo pau, defende o goleiro, voltou e o Nicaçapa! Gol! 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 gol do Corinthians! Yuri Alberto! Oh! O Timão amplia o placar do Castelão! Matheusinho participa da jogada! Leva a bola na grande área Dá um leve toque pra trás na tabela Com ele, Yuri Alberto Vamos lá, qual a ideia em relação Ao Atlético Goianiense no sábado Pra você, Veloso, depois dessa vitória Depois de ter jogado bem contra o Fortaleza Jogou bem no segundo tempo Contra o Botafogo e perdeu de 2x1 Pra mim o Botafogo é campeão brasileiro E vai passar do São Paulo Na Libertadores Pra você, quem passa? Palmeiras? São Paulo ou Botafogo? Pra você? São Paulo Pra você? Botafogo Pra mim o Botafogo vai brigar pelos dois títulos, Libertadores e Brasileiro Hoje o melhor time sul-americano É o Botafogo, meu irmão Ninguém é melhor que o Botafogo, não Qual a ideia do Atlético Goianiense pra você Na sua visão de ex-treinador E de um baita comentarista que o senhor é hoje Fala Veloso! É sufoco, tem que ir pra cima É decisão pro Corinthians O Corinthians tem que encarar dessa forma Não pode perder, nem empatar com o Atlético Goianiense Tem que pressionar, tem que botar o time Adiantado pra marcar lá em cima Sufocar o Atlético E conseguir o que tem que fazer Fazer o que tem que fazer Ganhar o jogo e somar três pontos Souza, o que você pensa do que tá acontecendo com o Corinthians? Da ideia do Ramon Dias em colocar o time em reserva Dá certo, arregaça Amassa o Fortaleza Que por sinal, o Fortaleza vai ganhar título logo logo aí Mas ontem vocês jogaram de uma maneira Desrespeitando, no meu ponto de vista A história do Corinthians Não o time E vocês achavam que ia ganhar a qualquer momento E não ganha sim Campeonato E é nessa hora que você perde Fortaleza O Atlético Goianiense não tem nada a perder mais Só o Corinthians pode ser prejudicado Num resultado negativo nesse jogo Eu acho que ontem, o jogo de ontem Você viu pra o Ramon Dias entender Que quando ele coloca três zagueiros Ou três volantes Ele precisa de um volante Que construa a jogada Pra ajudar o garro Eu acho que ficou bem claro Pra isso Pra ele ontem E espero que ele mantenha isso Entendeu? O Bidon como segundo volante Um volante mais de criação A gente é fã do Bidon nós dois, né? Cara, eu gosto Eu gosto desse menino Ele é um jogador extraordinário Esse menino, o Breno Bidon E aí, meu querido Nicola Alguma informação do Corinthians, Nicola? Queria falar sobre a folha salarial Por favor, pode falar Você tem que trabalhar na receita Receita federal Você sabe quanto a Fernanda ganha? Sim, até porque eu tenho participação Nos lucros dela Que é a sua esposa Também Mas você sabe quanto É o condomínio do paulistano? O Neto teve aumento, por sinal Ué, teve aumento? Foi pra 19? Com esse novo Que isso? Aí o Mauro vai ficar bravo com você, truta Vamos falar sobre o Corinthians E o aumento da folha Foram nove reforços Os mais caros O Memphis e o Carrilho, né? A folha do Corinthians hoje Gira na casa Não, não, não Você tá errado É? Você tá errado na sua avaliação Por quê? O mais caro é o Mateuzinho e o Pedro Raul Ah, custo-benefício que você tá avaliando Não, porque você tá enxergando Eu tô vendo isso Você tem que ver o custo-benefício Mas o... Independentemente de custo-benefício Independentemente Parabéns Você foi tudo bem agora Tem que ser independentemente Independentemente É verdade Hoje o Corinthians tem uma folha salarial parecida do Palmeiras Corinthians, Palmeiras e Botafogo tem folhas na casa dos... Por que você sabe isso, velho? 26 milhões de reais por mês Por que você sabe essas coisas, irmão? Só o Flamengo tem uma folha maior, a folha do Flamengo superior a 35 milhões de reais Tá de brincadeira Quem passa? São Paulo ou Botafogo? Botafogo São Paulo ou Botafogo? Tricolor Paulista São Paulo ou Botafogo? Botafogo Botafogo, Botafogo, Botafogo E agora eu vou mostrar os gols do João Paulo Que teve um infarto O João Paulo Sérgio Luiz Donizete Pra mim O maior ponto esquerda da história do Guarani Olha esse gol aí Que por sinal Roubaram o Guarani Em 87 Do título de 86 O pênalti que o Wagner Basílio Fez em cima do João Paulo E não foi dado Um absurdo O João Paulo vai Esse é contra o Atlético Olha o Paulo Isidoro lá O João Paulo vai fazer a cirurgia dia 24 Grande João Paulo A gente ama você, Popó Grande Popó Olha a velocidade do João, velho Olha o campo A bola vai Dá uma olhada João Paulo Você é um dos grandes ídolos do Guarani Tá entre os 3, 4 ou 5 Primeiro é o Careca Ninguém é maior que o Careca Tem Amoroso Tem você Tem Evair Eu Muita gente legal Zenon Monstro Tá aí contra o São Paulo Grande João Paulo Tá aí, ó Contra o São Paulo Aí, ó Ô Gilmar Mas é ruim Ô goleiro ruim Você viu o gol que ele tomou? É impressionante Ô goleiro ruim O cara foi por duas Copas do Mundo Mas é ruim Ô goleiro ruim Mas fazia bastante onda, né? Fazia umas coisas, né? Ô Gilmar Você disse lá no Benjamin Que quando você me encontrar Você quer tirar A hora que você quiser Rua Radiantes Número 13 Quando você quiser Você pode vir aí Pode marcar Aonde você quiser Né? E a hora que você quiser Foi uma Copa só É Tá aí, ó Aí, ó O João Paulo Quando do Corinthians Ó O João Paulo jogou muita bola, cara Ô João Aí, Popó Que Deus abençoe você Que você faça uma cirurgia incrível Vai fazer cirurgia Depois de quatro meses Vida normal Vai poder jogar Conversei com ele hoje Conversei com a Adriana Que é uma mulher incrível A mamãe incrível Uma mulher excepcional Parabéns aí, Adriana Por ser essa mamãe incrível Essa mulher maravilhosa João Paulo Aí, Popó Daqui a pouco Já vai estar tudo pronto, né? O João Paulo é demais, né? O João Paulo é demais Um abraço pra ele Que tudo corra bem na cirurgia Que daqui a pouquinho Ele esteja com a gente nos eventos Fazendo os eventos com a gente, Popó Não dá pra jogar Vai junto no evento com a gente Fica de roupeiro lá com o Cezinha Fica de roupeiro lá com o Cezinha Que não tem pra ninguém Só distribuindo dinheiro, Popó Aí você pega o dinheiro da mão do Cezinha E paga nós Né não, São João? É melhor Melhor Um beijão pra você, Popó Que Deus abençoe você A gente vai pro break agora Ou tem mais um minuto Ou dois minutos aí Tem um minuto Por que o Botafogo passa pra você E pode perder a classificação hoje O São Paulo Lá no Engenhão O Botafogo tá com um time muito bom Com um elenco, inclusive, né? Dá pra mexer E a irmã, né? Saiu de araras, hein? Dá pra mexer muito nesse time E acho que o São Paulo No ficar esperto Pode ser eliminado hoje O jogador mais cafona do mundo É o Wilson Mano e ele O estilo? O que é isso? Mas você foi muito cafona Você sabe disso Você foi o cara mais cafona O jogador mais cafona Você e o Wilson Mano Por que o São Paulo passa? Porque é tricampeão? É tricampeão da América Tricampeão mundial Mas já foi, senhor Já aprovou isso Já aprovou isso já Ano passado Mas aprovou aonde? Já aprovou esse ano Sendo campeão da Supercopa Tirando alguns times importantes Da Copa do Brasil Então São Paulo tem história Tem time Pra bater de frente a frente Com o Botafogo O Guarani foi pra 24 pontos Ter um jogo a menos Com o Botafogo De Ribeirão Que não jogou Pode ir pra 27 E o Guarani Tava quase que caindo Pra Série C O Guarani ganha ontem Do Mirassol O Mirassol que empatou Com o Amazonas Em casa Deixou de somar ponto Perde pro Guarani O Novo Horizontino Ganhou do Brusque É o primeiro colocado O Santos que ganhou também Você tem Vila Nova Você tem muita coisa legal O goleirão tomou Um baita frango O Guarani foi pra 24 pontos Né? Ontem Um beijo pra todo mundo Todo mundo sabe O meu amor pelo Guarani A minha satisfação De ter jogado aí Durante 10 anos Né? Desde 3 de novembro de 1979 Fico orgulhoso E feliz que o Guarani Não vá cair E tem que trabalhar Muito mais ainda Pra conseguir esse objetivo E depois pensar Em coisa grande Porque o torcedor Bugrino Tá cansado Mas cansado De ficar Nisso Que é um absurdo Diga-se de passagem O São Paulo Sempre foi o time Da Libertadores Sozinha E você é campeão Da Libertadores Campeão do mundo também É, eu tava lá Tava lá em 2005 Mas e o anel? Roubaram o seu anel? Passaram a mão No seu anel, velho Não, não foi Foi no anel Que o clube Ia me dar ainda, não? Não deu o anel Não, não Qual o dedo Será que tá o anel? Ah, ele Tá no dedo de alguém, Souza Porque o anel Fica no dedo Aí, ó, Adélcio Ó, bonito, hein? Pô, parabéns A Vivara que fez Parabéns a Vivara aí Se eu fosse a Vivara Se vocês da Vivara Querem fazer um merchan Assim A band não vai falar nada Pra mim Tá tudo certo O comercial Deixa eu te falar Dá um dele aí, meu Dá o do Souza A Vivara aí Abre aí Abre aí Que é a Vivara Pode abrir aí Tem aqui Aí, ó, a Vivara Ó, a Vivara Ô, a Vivara Os caras não deram o anel do Souza Dá pro Souza aí Nós mostra aqui Só o que eu já falei da Vivara Vocês já deveriam ter dado o anel pra ele Agora, se não quiser dar também Vamos pro Escambal Pronto, acabei Eu falei E aí, Souza? São Paulo tem história E aí, fala Mas eu souzinho Não, você já fez Você já fez tudo já, pô Sua palavra é muito mais forte É um minuto Vai lá Um minuto Pra você falar do São Paulo Pra gente ficar quieto Um minuto Pra eles aqui, ó São Paulo perdeu São Paulo não passou já O Neto já disse que o São Paulo não passou Pra mim Quem, Souza? Quem? Neto Que Neto? Crack Neto Crack Neto falou que não passou Mas pra mim O São Paulo passa O São Paulo não vai voltar hoje Com resultado ruim de lá Como o Veloso falou O São Paulo vai classificar E vai passar E vai calar a boca Pra todo mundo Todo mundo o que, Souza? Todo mundo aqui, ó Vocês três Que acham que o São Paulo não vai passar Tô esperando o mesmo horário Vem chorando, amanhã Vem chorando, amanhã Já que o São Paulo vai passar Vamos terminar com o hilo do Botafogo Vem chorando amanhã Vem chorando, amanhã